Quem são os funcionários da cadeia? Vamos entender a função de cada um deles e as nomenclaturas, como são chamados, como são conhecidos popularmente, enfim, um vídeo para te dar uma diretriz sobre a vida na prisão. Saudações, pessoal, beleza? Beleza, vamos aqui entender um pouquinho mais sobre a dinâmica do dia a dia no sistema prisional. Papo reto está no ar. Dentro da unidade prisional tem vários setores e esses setores precisam, na verdade, de funcionários. São agentes públicos, servidores públicos, que muitas vezes estão ali fazendo o seu trabalho e cuidando da segurança daquela unidade prisional. Eu vou trazer os principais funcionários, o que sustenta a base do sistema, para que você realmente saiba a função e como é que funciona mais ou menos essa dinâmica. Primeiro, a gente, lógico, vai iniciar com o diretor da unidade. O diretor, ele cuida da administração do sistema prisional, ele responde também de forma administrativa, se por ventura acontecer alguma coisa ali, ele não realmente controlar, ele pode sofrer sanções, processos administrativos. Acontece até uma curiosidade aqui, por exemplo, dependendo da gravidade de uma rebelião, de um motim, dependendo de uma série de situações, o diretor da unidade pode perder o cargo, ele pode ir até preso, dependendo da situação e da gravidade. Então ele tem uma responsabilidade muito grande, o diretor da unidade. E até mesmo a título de exemplo, algumas entrevistas, isso aqui é meio que ocorre nas conversas dos caras mais antigos do sistema prisional, na figura do diretor, que tinha um diretor que falava que é o seguinte, no Carandiru, na época do Carandiru, que ele achava até melhor ter, por exemplo, a maconha dentro da cadeia, porque mantinha os caras mais tranquilos, evitavam, não que o diretor deixasse entrar, mas ele sabia que tinha drogas, principalmente a maconha, e aquilo era uma espécie de calmante até pro preso não quebrar tudo e realmente bagunçar. Então quem já vem de uns dias e tem mais de 30 anos de sistema, sabe do que eu tô falando e sabe que isso aqui rolou muitos anos. E tem alguns diretores de unidade, né, espalhados pelo Brasil aí, não tô dizendo que são todos, não tô dizendo que é a maioria, eu tô dizendo que existe sim, e ele sabe que dependendo dessa droga, principalmente, a cadeia fica mais tranquila. Tem muita gente que se escandaliza quando eu falo isso, mas é a real, mano, o que eu passo aqui pra vocês é o papo reto do que acontece na vida do sistema prisional, entendeu? É verdade, quer dizer, às vezes não. E o segundo funcionário que a gente pode dar um nome aqui na cadeia é o chefe de plantão. O chefe de plantão é como se fosse um gerente, né, então tem um diretor, depois tem tipo gerente, que é o chefe de plantão, que vai ser o cara que vai coordenar, muitas vezes ali, né, os outros agentes penitenciários. Então ele acaba sendo responsável, normalmente, por todos os pavilhões. Então vamos supor que ele tá ali num CDP, né, e tem oito pavilhões, o chefe de plantão, ele é responsável, dentro daquele horário dele de trabalho, de realmente ver se aquele mecanismo tá tudo funcionando. É uma espécie mesmo de gerente. Existiam situações, por exemplo, no convívio do sistema prisional, que você não podia negociar, não tinha como você negociar com o próprio funcionário que tava, vamos supor, na gaiola do pavilhão, né, você exigia, o setor exigia que o chefe de plantão desse uma atenção na ideia, porque o chefe de plantão tinha mais força pra fazer realmente acontecer certas reivindicações, né, então, dependendo da gravidade, ou até mesmo dependendo do que era pedido e negociado ali entre setor e os funcionários da unidade, o chefe de plantão, ele vinha realmente pra usar a palavra, porque dentro da cadeia é o seguinte, a palavra é a moeda mais forte que tem, um funcionário que não tem palavra. Um chefe de plantão que não honra aquilo que ele diz, com certeza ele fica desmoralizado dentro da cadeia, desmoralizado com a população carcerária, e ele perde totalmente a força lá dentro. Da mesma forma, também o setor, se o cara faz ali um pacto de negociação, tá ali negociando alguma melhoria pro pavilhão, negociando alguma situação, e o chefe de plantão percebe fraqueza no cara, ele não cumpre aquilo que eles tinham acordado, ou seja, tinha combinado, cara, é poucas ideias, tá ligado? Já é também desmoralizado, já vi, eu já vi chefe de plantão falar uma parte grosa já, falar um monte de coisa pro cara do setor, depois esse cara ser sacado do setor, porque ele, a gente chamava, né, pagou comédia, tipo, falou uma coisa e depois mudou as ideias, entendeu? Então o chefe de plantão exerce uma função muito importante ali, né, nesse mecanismo, né, tem muito chefe de plantão que tá tirando aí 20, 30 anos de sistema, tem muita malícia, tem muita malandragem, tem muita visão, né, sobre a cadeia, sabe lidar com o malandro, sabe lidar com o vacilão, porque o chefe de plantão mais velho, que tem mais experiência, tem mais visão, já esteve já em penitenciárias que a gente chama do parque dos monstros, né, já esteve já envolvido com grandes criminosos, ele sabe diferenciar um cara malandro, né, um cara que sabe trocar uma ideia, que é firme, que honra o que fala, que sabe, né, se colocar, que tem ali uma postura pra trocar ideia, ele sabe diferenciar esse cara do comedião, né, normalmente é uma molecada, cheio de gíria, milhãozão, cara, não arruma nada, eu já vi vários moleques desse aí, não arrumando nada e tentando falar, o chefe de plantão nem deu atenção, falou, mano, nem quero trocar ideia com você, mano, dá licença, dá licença, já nem troquei ideia, mano, nem troquei ideia, tá ligado? Porque ele sabe perceber o cara que é malandro, e aqui não é nem questão de idade, entendeu? Não é nem questão de idade o cara ser malandro, porque também tem malandro velho que dá mancada pra caramba, é um saco de vacilo, entendeu? Tem cara velho aí com 30, 40, 50 anos de idade, mano, que é vacilão pra caramba, e tem cara novo que tem postura, então não é uma questão de idade, é postura, conduta, proceder, então o chefe de plantão, quando ele tem mais experiência, ele consegue fazer esse filtro e realmente ter essa leitura. E ele também sabe da gravidade de fazer alguma situação ali que pode trazer consequências, ele já tem que passar logo pros seus subordinados, aqueles agentes penitenciários que estão ali sobre a guarda da liderança dele. Também dentro da unidade prisional tem aqueles que a gente chama de muralhas, os muralhas são aqueles, digamos assim, aqueles agentes penitenciários que ficam em cima dos muros da unidade prisional, com certeza você já deve ter visto uma cena como essa, tô te passando agora pra você visualizar o que são as muralhas, é toda essa muralha que fecha a unidade prisional, olha só, é tipo a cerca, né mano, um bagulho sinistro, né? Vai fechando toda a unidade, em cima dessas muralhas ficam esses funcionários, cuidando da segurança, armados, pra evitar qualquer tipo de fuga, qualquer tipo de eventualidade. Então esses muralhas, eles ficam ali cuidando da cadeia da parte de cima, então eles não têm contato direto com os presos nos pavilhões. O único contato que eles têm é o contato visual, né mano? Fica vendo ali de cima e tal, então eles ficam ali fazendo o trampo deles, normalmente não tem, normalmente não, não tem nenhum tipo de contato mesmo, cada um ali na sua. O quarto personagem do sistema prisional é o que gera mais polêmica e mais confusão, e assim, cara, isso aqui gera muita ideia, que são os agentes penitenciários, que conhecidamente, de forma popular, né? Pra todo mundo ter uma noção, eram aqueles chamados de carcereiros, né? Os carcereiros eram aqueles que tomavam conta da carceragem, né? Então existiam os DP, que eram as delegacias, e dentro dessas delegacias tinham uma espécie de prisão, que era a carceragem. E aí eles foram conhecidos dessa forma. Ah, o carcereiro. Normalmente o carcereiro é aquele que cuida da carceragem de uma delegacia. Mas acabou popularizando esse nome carcereiro, então todas as vezes que a pessoa lembra do cara que toma conta de preso, e fala, ah, o carcereiro. E eles odeiam ser chamados assim, né, mano? Eles não gostam de ser chamados de carcereiro, eles acham que isso rebaixam a classe, né, desses trabalhadores, desses servidores públicos. E houve uma lei, né, que mudou e colocou alguns direitos, regularizou um pouco mais essa classe de trabalhadores, e hoje em dia eles são chamados de policiais penais. Eles gostam de ser chamados de policiais penais. Eu tenho uma crítica a respeito disso, porque tem muitos policiais penais, que são esses agentes penitenciários, conhecidos popularmente como carcereiro, que eles querem ser chamados pela nomenclatura certa, da forma certa, é o que a lei diz, porém, na hora que eles têm que cumprir também a LEP, que é cumprir a lei de execução penal, dizendo que o preso tem que ser chamado de forma nominal, ou seja, pelo nome, para não criar nenhum tipo de constrangimento, muitas vezes, a maioria deles chama ô, preso, vai preso, vai vagabundo, ou chama pela matrícula, ou às vezes nem chama. Então, ele não cumpre ali também aquilo que a lei de execução diz quando eu falo de questão de nome, né. Então, eu tenho uma crítica bem ferrenha a respeito disso. Pô, você quer respeito? Você quer realmente ser chamado de policial penal? Você quer realmente ter a sua dignidade dentro da sua função? Legal, é seu direito, e eu tô até de acordo, tanto é que muitas vezes aqui no vídeo eu nem chamo de carcereiro, normalmente eu chamo de policial penal porque eu respeito, já que eu quero respeito no meu trabalho, eu também respeito, né, mano? Eu tenho essa consciência. Só que eu faço um apelo, que eu sei que tem bastante policial penal que acompanha o meu trabalho aqui, eu faço um apelo pra você, que você realmente seja, então, um cara correto também na hora de você tratar o preso. Ah, mas é vagabundo, você não é juiz, mano. Você não é promotor. Se você quer julgar o cara, vai estudar direito, vai depois fazer um concurso pra se transformar num juiz, aí você vai lá e conduz, entendeu? Julga a pessoa. Agora, quando você tá na função, você é um servidor público, você tá ali cuidando do preso, e a sua função é exercer aquilo que a lei de execução diz, pô, faz a sua, então, porque aí realmente vai ter um respeito recíproco. Então eu falo isso aqui com bastante tranquilidade, entendeu? Porque tinha muito funcionário esses policiais penais, né, que eles eram muito forgados. Tipo, o cara, existe até uma questão psicológica por trás disso, né, que muitas vezes o cara gosta daquele trampo, porque muitas vezes ele foi oprimido na vida dele, e uma vez que o cara foi oprimido na vida, quando ele tem um poder, ele passa a ser opressor, né? Então muitas vezes o cara foi oprimido, 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 dá o poder pro cara, o cara começa a oprimir outras pessoas, né, opressor, opressor, opressor. Então tem vários estudos relacionados a comportamento humano que explica um pouco dessa questão do cara querer pisar às vezes no ser humano, sendo que ele não tinha que pisar, ele tinha que só cumprir a função dele. Só que também, eu também entendo, né, mano, a posição do funcionário, o cara trabalha ali 12 horas, ele tá numa cadeia, clima pesado, tenso e tal, vagabundo também é complicado, tem uns moleque que é a milhão, tem uns moleque que não respeita o funcionário, é complicado. Então eu sempre tento trazer um pouco desse equilíbrio. Eu não fico aqui com discurso de ódio, criando eles contra nós. Ah, os policiais penais é inimigo dos presos. Não, porque também tem policial penal que é super humano, o cara tem uma sensibilidade ali de dar um tratamento humano pro cara, tem uns caras até que já me mandou direct no Instagram, falando, pô, acompanha o seu trabalho, cara, legal, bacana e tal, troca ideia de boa. Comigo não tem essa, eu sou contra esse discurso, tá ligado? Ah, polícia contra bandido, tudo inimigo, vamos se matar e tal. Mano, eu não apoio esse tipo de discurso, tá ligado, mano? Eu acho que ser humano é ser humano, se o cara tá fazendo o corre dele ali, tá trabalhando, deixa o cara lá, entendeu? Ele escolheu isso pra vida dele, vamos respeitar, mas vamos sempre trabalhar aqui, no chão, no piso do respeito. Homem respeita homem, entendeu? Ser humano respeita ser humano. Então, independente se o cara é policial penal e o cara tá ali numa situação, digamos, cumprindo pena, homem é homem, tá ligado, mano? Pelo menos eu aprendi assim na minha vida. Então, a gente tem que ter esse cuidado de sempre analisar esses pontos de forma muito cuidadosa. Também tem os funcionários que trabalham na enfermaria, que fazem também um trabalho muito bacana de cuidar da saúde do preso, mandar os medicamentos, às vezes faz um atendimento ali relacionado a alguns cuidados médicos, então tem até mulheres que trabalham, as pessoas, ah, cadeia penitenciária, CDP, só homem, só enfermeiro na classe masculina que trabalham. Não, tem mulheres que trabalham lá, então fazem um trabalho brilhante, tem muita gente que trabalha lá com muito amor, por vocação mesmo, porque gosta de cuidar. Também tem um pessoal desse setor que me acompanha, mando até um abraço pra quem trabalha na enfermaria das unidades prisionais, parabéns aí pra você que faz esse trabalho, que muitas vezes a pessoa não quer exercer esse tipo de trampo no sistema prisional, então eu sempre vou dedicar as minhas honras a essa galera que trabalha no setor da saúde nas unidades prisionais. Existem também aqueles funcionários que trabalham na assistência social, que cuidam ali da parte social, às vezes pra atender um familiar, às vezes pra poder cuidar de alguma situação relacionada, a rol de visita, tem sempre ali um setor ligado à assistência social, que também tem os funcionários já específicos pra trabalhar nesse setor. Aqui tem alguma galera que já também é mais humana, tem alguns que já são meio arrogantes, que já tratam a família mal quando ligam na unidade prisional, tem outros que já são mais educados, tem essa sensibilidade de separar o cara que tá cumprindo pena da mãe, a mãe não tem nada a ver com o erro do filho, a esposa não tem nada a ver com o erro do marido, então eu acho que falta um pouco dessa sensibilidade em alguns setores dentro das unidades prisionais que poderia fazer essa separação. Ah, não quer enfrentar todo esse caos, não quer enfrentar toda essa turbulência do sistema prisional, não trabalha nisso, tá ligado? Eu sou bem direto, você já sabe que você vai entrar num lugar que é pesado, clima pesado, pessoas ali, você tá ali lidando com os dramas humanos, você tá lidando ali com a desgraça humana que o cara perdeu a liberdade, família sofrendo, chorando, aí você vai lá trabalhar lá, de mau humor, você vai trabalhar lá pra ficar massacrando os familiares, os visitantes, pô, muda de profissão então, meu, estuda, vai fazer outra coisa da vida, pra que você vai entrar numa profissão tranquilhando a pessoa, pra ficar esmagando a pessoa, dilacerando as emoções de uma mãe, de uma esposa, cuidado, o mundo gira, viu? O mundo dá várias voltas, aqui se faz, aqui se paga, às vezes você fica fazendo mal, tratando mal um familiar, uma esposa, uma mãezinha, fica tranquilo, viu? A mão de Deus pesa também, aí na hora que você estiver passando uma situação na sua vida, você fala, pô, por que eu tô passando por isso? É, aquilo que você plantou, você tá colhendo, eu sou a favor de um sistema prisional um pouco mais humanizado, entendeu? E quando a gente fala a galera já pensa que quer transformar a cadeia num hotel cinco estrelas, mano, é tipo assim, a imbecilidade da pessoa não conseguir raciocinar, não conseguir fazer um filtro do debate, ah, você tá querendo dizer então que os caras tem que ter moleza, os caras tem que mesmo que se fuder dentro da cadeia, tipo, é um pensamento, mano, que chega a beirar a loucura, tá ligado? Fala, calma gente, estamos discutindo outra questão, quer ir pra um debate sério? Vamos debater sério aqui, mano, calma aí, relaxa, toma um copo d'água aqui, toma um calmante, toma um maracujina, vamos conversar de boa, quando eu falo de humanização do sistema prisional, isso aqui é melhor pra sociedade, porque você vai investir ali pra que o cara saia da prisão e não volte mais a cometer crimes, você tá colocando seu dinheiro pro Estado cuidar de um cara que cometeu um crime e um dia, por não ter prisão perpétua no Brasil, um dia ele volta pra sociedade, como é que você quer que ele volte? Você quer que ele volte mais perigoso dentro de uma organização criminosa ou ressocializado que ele possa realmente reconstruir a vida dele, que ele possa realmente se transformar numa pessoa melhor? E aí, o que você quer? De repente esse cara vai ser seu vizinho, como é que você quer um vizinho? Você quer um vizinho ressocializado ou um vizinho que você olhou pra ele e mete um tiro na tua cara? Pô, vamos pensar de forma mais madura, né? Promover o debate sobre o sistema prisional é fundamental, mas num outro nível. E também tem alguns funcionários que trabalham na SEMIC, que é, na verdade, o judiciário, que cuida da parte jurídica da unidade prisional. Então, é sempre uma galera ali, né? Muitas vezes um advogado que tá trabalhando lá, que vai fazer o levantamento. Normalmente isso funciona mais nas penitenciárias, tá? Tem até ali no CDP alguma coisinha ou outra, mas na maioria das vezes acontece isso nas penitenciárias, que é o judiciário que vai mandar, às vezes, um cálculo de pena, vai analisar quanto tempo o cara pode cumprir de pena, vai fazer alguns acompanhamentos básicos na questão jurídica do preso. E se você gosta de estudar, se você gosta de se aprofundar sobre o tema sistema prisional, eu tenho um recado pra você. Confira. Um verdadeiro raio-x da prisão. Uma análise crítica do sistema prisional brasileiro. Nessa leitura, nós vamos nos aprofundar sobre a falência na execução da pena. Um estudo profundo que vai te impactar. Adquira já o seu e-book no site www.arquimedesnicastro.com.br Eu tô preparando uma série de e-books, pessoal, separados, porque eu tenho o meu livro aqui chamado Lodebar, o submundo do crime e a vida na prisão. Essa aqui é a minha história dentro dos tempos, ou não? só que eu tô produzindo outros materiais pra gente estudar com mais profundidade sobre os temas sistema prisional. Então, se você quer estudar, se você quer estudar sobre o sistema prisional, eu tô preparando muito material na versão em e-book pra você realmente ler e se aprofundar sobre o tema. E comprando os nossos e-books, você também fortalece o nosso trabalho aqui, acaba também nos ajudando a manter esse trabalho, esse projeto de levar a realidade do sistema para o Brasil inteiro. Gostou do tema? Será que eu esqueci algum funcionário? Se eu esqueci, coloca aqui no comentário, de repente passou aqui, eu acabei esquecendo, mas nos ajude comentando. Conhecia esses funcionários? Sabia as funções? O que você achou do vídeo de hoje? Comenta aqui, porque o seu comentário é extremamente importante para o nosso canal. Eu tô deixando aqui ao lado uma playlist completa sobre como é um CDP, todos os detalhes, assista na ordem, tá muito legal. Clique aqui que você já vai direto para a nossa playlist para que você acompanhe cada passo de como funciona um CDP. Só clicar que você já vai ser direcionado para lá, tá bom? Um forte, leal abraço para você e até nosso próximo encontro. Valeu!